Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, ele apagou. Mas volta pra casa, te empresta o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido e o amor que cura te faz vencedor.